A ovo que eu chaco me toco de novo É a cara do vovó O ouro é a cara, é a guarda do voo de novo E o o o que eu chaco me toco de novo Todo ovo só é a clara, é a clara do foco Todo ovo que eu sou, mas fiquei entrofiada E agora de noite só sonho sem nada A escassa produção Estás velha, te perdoo Tu ficas na granja em forma de canja É esse o meu troco por anos de choque Tenho uma picada e fujo chocada Quero cantar na ronda, na crista da onda